O canto gregoriano não pode ser cantado ou inserido pelo fato de ser tradicional. Isso seria uma grande tolice da nossa parte. Nós, como músicos católicos, dizer, nós vamos colocar porque é tradicional. Não, nós vamos colocar porque ele se tornou tradicional, porque é bom. Porque ele tem aprovação muitas almas. Almas que hoje merecem a honra dos altares, se santificaram cantando, rezando, ouvindo esta forma de canto. Bom, então aí, já no próprio canto gregoriano, já nos dá uma grande pista na maneira que nós temos que nos comportar na hora de escolher o repertório. Não precisa necessariamente privilegiar o canto gregoriano, mas devemos nos aproximar, não entender o canto gregoriano como algo intangível ou como algo do passado. Aí tem o outro lado. Então, é algo que a tradição e o magistério da igreja constituiu como canto oficial e como um canto adequado, um canto bom, justo e bom para a liturgia, porque é belo, mas também aberta e a própria igreja nos dá essa orientação de abrirmos o leque das composições e inspirados nesse canto gregoriano, buscarmos também e colocarmos no nosso repertório cantos adequados e que tenham essa inspiração. Bom, o nome canto gregoriano é evidente que não foi lá o Papa Gregório, no século VII, que disse agora, eu vou colocar um, compilar aqui, pegar o que as pessoas estão cantando nas dioceses, por aí, nas comunidades, essas coisas bacanas, essas coisas bonitas, vou compilar isso aqui, fazer uma liturgia papal, ou pedir para alguém compor o que faltava para algumas orações e tal, e vou chamar isso de canto gregoriano. Não, isso vai acontecer muito mais tarde, é muito moderna, esta homenagem que se faz, aquele estilo que o Papa Gregório Magno compilou e que foi uma célula que atendia as necessidades daquela liturgia papal daquela época e que no andar da carruagem, ou seja, no decorrer dos séculos, ela foi se aprimorando, ela foi sendo acrescentada, e muito, novos elementos para a liturgia que está sempre em contínua mutação. Um exemplo muito clássico, muito simples, e nós temos aqui na plataforma uma aula sobre o Adoro te devote, é já no século XIII que o Papa Urbano IV, ele institui a festa de Corpus Christi, que não existia na liturgia, ou seja, são muitos séculos que separam de São Gregório Magno. O que esse Papa faz? Convoca músicos, que no caso foi São Tomás de Aquino, que acabou fazendo aquelas orações e elaborando o canto e as próprias orações, o maior teólogo, enfim, da época, quiçá, de todos os séculos da vida cristã, e que insere na liturgia. Então vejam que mesmo no canto gregoriano, nos seus diversos estilos, das suas diversas épocas, dos seus diversos lugares em que foi composto, ele atende a necessidade da liturgia daquela época.